Olá, o meu nome é Carlos Barradas e hoje vou ensinar como instalar o Skype e como utilizar o Skype. O Skype é uma plataforma que permite utilizar a internet para comunicar com outras pessoas. O Skype permite que você possa falar por voz, falar por chat, pode enviar imagens, pode enviar documentos, pode utilizar uma câmera ou uma webcam e pode ver a outra pessoa, pode também falar com outra pessoa sem ver a outra pessoa. Portanto, o Skype é grátis, a sua instalação e a sua utilização também é gratuita. É uma plataforma fantástica e quem quer trabalhar com a internet precisa do Skype, mas também pode utilizar para falar com pessoas amigas, tem muita utilidade. Então, eu vou explicar como é que se pode instalar, quem quer utilizar o Skype pela primeira vez, pode utilizar qualquer um destes motores de busca, ou pode utilizar o Chrome, o Google Chrome, ou pode utilizar o Firefox. portanto, portanto, eu aqui, eu vou abrir uma página, pode utilizar o Firefox, então para isso, se eu tiver a utilizar, por exemplo, o Firefox, pode colocar aqui no Google, aqui na busca do Google, ok, e a seguir, vai, escreve aqui, Skype, e vai aparecer várias vezes Skype. Escolha, escolha Skype Download, download quer dizer que vai baixar, vai instalar o Skype no seu computador, ok? Isto é muito simples, basta clicar aqui, vai aparecer várias opções, então, qual é a opção que pode escolher? Eu aconselho a escolher, esta aqui que diz, descarregamentos Skype, onde tem aqui, www.skype.com.pt, ok? PT significa português, download Skype, portanto, descarregue o Skype no seu computador, para usufruir de videochamadas, mensagens instantâneas, chamadas gratuitas, do Skype para Skype, o Skype visitou esta página, ok? portanto, é esta aqui, que eu aconselho, então, basta clicar aqui, assim, esperamos um pouco, e vai entrar nesta página, esta página, para descargar o Skype no seu computador, vai procurar este botão verde, aqui, e neste botão, vai clicar, e vai aparecer, uma janela como esta, que diz, Skype Setup Full.exe, isto é, o ficheiro que você vai guardar na sua máquina, então, para isso, vai clicar aqui onde diz, guardar, guardar, ficheiro, assim, e se reparar aqui no lado direito, está aqui uma contagem, clica aqui, significa que, ele está a descarregar, a descompactar, o ficheiro na sua máquina, então, clica aqui, clica outra vez, quando tiver o verde todo passado, não é? E vai abrir uma janela, assim, como está a ver aqui, ok? Então, aqui, vai escolher a sua língua, no seu caso, português, tem que ter aqui, este visto iniciar, quando o computador iniciar, pode, pode ter esta opção, ou não, ok? Vamos deixá-la, e vai aqui onde diz, eu aceito o seguinte, então, clica aqui, ok? Instalar o Skype, clique para ligar, portanto, para ligar o seu Skype, não é para instalar o seu Skype, ok? Tem que ter aqui o visto, agora, continuar, aconselho a tirar isto e isto, estes dois, não fazem falta nenhuma, isto é, no caso, de querer utilizar o Bing, o Bing também é outro motor, como motor de busca, como é o caso do Explorer, do Firefox, ou do Chromo, ou do Safari, são motores de busca, neste caso, neste caso, é um motor de busca, da Windows, ok? Da Microsoft, então, vamos continuar, e vamos esperar que ele, faça a instalação, na sua máquina, ok? Ok, já está aqui, demorou uns minutos, Eu, entretanto, aparece aqui, eu, como já tenho uma conta, como já tenho uma conta, vai-me aparecer aqui, o meu User, se não tiver uma conta, você faça, criar, está a ver aqui, criar uma conta, Então, aqui, vai pedir, uma série de coisas, vai aparecer, o seu nome, preencho o seu nome, no meu caso, por exemplo, é Carlos, o sobrenome, Barradas, Barradas, depois, o meu endereço e-mail, aqui, pede para repetir, Tábulos, Carradas, 1, arroba, gmail, ponto com, a seguir, o meu dia de anos, ok? 16, de maio, 1966, eu sou de Portugal, ok? Portugal, minha cidade, Vila Nova de Riofortes, ok? Idioma Português, aqui, e, qual a forma que pretendo utilizar, principalmente, conversas pessoais, o nome de Skype, que você quiser usar, ok? Eu já tenho o meu, que é carbar, portanto, mas, ele dá aqui também sugestões, você utiliza um, pode usar o seu nome, eu aconselho sempre, sempre usar o seu nome, que é mais simples, mas, se o seu nome for complicado, ou já alguém tiver, tem que utilizar outro, ok? Mas, mas, convém um que seja, que você conheça, e depois tem aqui embaixo, palavra passa, que você vai criar, vai criar uma palavra, que você não se vai esquecer, portanto, é uma palavra chave, ok? A palavra passa, aqui, vai criar, tem que ser igual, e tem que coincidir, ok? E, neste caso, eu não fiz igual, portanto, vou ter que fazer, igual, ok? Até conseguir, pronto. Eu não estou, como não tenho intenção de avançar, não vou fazer igual, Depois, vai pedir aqui, para introduzir, este texto, estes números que estão aqui, aqui onde diz, introduza o texto, acima, aqui, ok? Aqui, temos aqui, 9, 9, 2, 3, 5, 5, 2 Depois, se, por acaso, tiver aqui, umas figuras que você não entende, faz aqui, atualizar, ok? Se fizer, atualizar, ele vai mudar, ok? Sempre que você fizer, atualizar, muda, para letras, para números, aquilo que você quiser, ok? Pronto. Depois, é, fazer, concorda, ok? E continuar. E, vai ficar, com uma conta, criada. Eu vou... Então, normalmente, fica, com... Perdão. Com o Skype, instalado. Fica instalado. Aparece, no seu computador, aqui, no ambiente de trabalho, ou, aqui, no... Descop, ok? Aqui, na parte da frente. Portanto, aqui, há uma forma, como pode ver aqui, entrar no Skype, fazendo assim... Clicar nele. Então, aquele nome, que você escolheu, ok? Vai escrevê-lo aqui, o nome que você escreveu. E, aqui, vai escrever a senha que você escolheu. E, iniciar sessão, ok? Muito simples. Eu, no meu caso... Eu, já tenho, já tenho a minha aqui, numerizada. A minha é, Parradas 1000. Este é o meu, o meu nome Skype, ok? E, tenho uma senha. E, faço aqui, iniciar. Vou esperar, que isto funcione, aqui, tudo. Ok? Às vezes, leva um pouquinho. Já iniciou. Aqui, vão aparecer, todas as pessoas, que eu tenho no meu Skype, já. Ok? Aqui, eu estou no estado vermelho. Significa que não estou a receber... É como se estivesse ocupado. Portanto, nós temos vermelho online. Verde, significa que estamos disponíveis. Amarelo, estamos ausentes. Vermelho, estamos... Ou encarnado, estamos ocupados. E, visível. Significa que nós podemos ver, mas não nos podem ver a nós. E, temos offline. Significa que estamos fora. E, temos a definir o reencaminhamento de chamadas. Isto é mais complicado. Não vale a pena estarmos aqui a falar nisso agora, ok? Isto é uma forma. Quando você quiser sair, vai aqui. Onde diz Skype. Terminar Sessão. Terminar Sessão. Ok. Agora. Se por acaso, não encontrar o aqui. No seu ambiente de trabalho. Você vai aqui, no lado esquerdo, em baixo. Onde diz Iniciar. Clica aqui. Se, por acaso, ele não aparecer aqui. Por alguma razão, ele não aparecer aqui. Você escreve Skype. Aqui. Skype aqui. Então, ele vai aparecer. Olha aqui em cima. Skype. Então, basta clicar ali. Vamos esperar um pouquinho. E cá está. Ela aparece esta janela. Ok. Então, você escreve o seu user. O seu nome. Skype. Não é? Que você escolheu. E a sua palavra passe. Como já explicámos atrás. Aqui. Vamos ao botão Iniciar. E vamos esperar que abra. Ok. Cá está. Agora. Imagina. Que você quer falar com alguém. Então, basta clicar na pessoa que nós queremos falar. Ok. Vamos imaginar. Esta pessoa que está aqui. Uma bolinha amarela. Assim fica que alguém que está a falar comigo. Então, eu posso clicar nele. E vai aparecer aqui. Tudo o que nós temos estado a falar. Ok. Assim. Tem aqui. Embaixo. Um sítio onde a gente pode. Escrever. Ok. Eu vou escrever. Um minuto. Já falo. Com você. Ok. Aqui tem. Onde está este 4. Significa que estão 4 conversas. Ao mesmo tempo. São pessoas que estavam a falar comigo. Que mandaram mensagens. Ok. Então. Quando você quiser. Falar com a pessoa. Diretamente. Vai aqui. Onde diz. Ligar. E quando você está a ligar. Eu vou ligar aqui para uma pessoa que esteja offline. Ok. Por exemplo. Esta pessoa. Esta. Quando está offline. Não tem. Então eu vou ligar. Aqui. Por exemplo. Esta pessoa. E quando eu ligo aqui. A pessoa. A pessoa. Olha. Só um minuto. Que eu estou a fazer aqui uma gravação. Isto é apenas um teste. Ok. Só um minuto. Ok. Já abri até um pouco. Sim. Sim. Deixa-me só acabar esta ligação. Ok. Ah. Portanto. Você pode utilizar. Ou. Aqui. Pode utilizar a câmera. Pode utilizar o microfone. Normalmente o microfone deve ficar ligado. E a câmera. Se quiser que a outra pessoa veja a sua cara. É. Clicar aqui. E ao clicar aqui. Vai. Eu vou. Sim. Vai abrir aqui uma janela. Onde a pessoa. Pois vai ver a sua imagem. Ok. Quando eu voltar outra vez. A desligar o vídeo. Faço assim. E. Fico o vídeo desligado. Ok. Portanto. Ah. Quando terminar a conversa com a pessoa. Vou aqui. Onde diz terminar a conversa. Clico. E. Acabou a conversa. Ok. Pronto. Isto é uma forma muito simples. De. Você utilizar. O Skype. O Skype tem mais coisas. Depois mais atá. Mais à frente. Vai aprender. Mas para já. Já tem aqui. Muita informação. Como utilizar o Skype. Esta. Foi uma videoaula. Apresentada por Carlos Barradas. Encontramos-se no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.